Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, hoje estudando o Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Este tema tão bom, tão bonito, nós demos o título aqui para o capítulo 8 de A Graça de Ofertar. A Graça de Ofertar. O dom da generosidade sendo colocado na mesa. Se alguém não serve para viver, não vive para servir, não serve para viver. Já fui trocando aqui. Se alguém não serve para, não vive para servir, não serve para viver. A pessoa às vezes está doente, está tristecida, começa a fazer alguma coisa pelos outros, melhora. É ou não é? Não é verdade? Já passou por uma experiência dessa? Escreve aí no YouTube para a gente, para sabermos. Estava ruim, estava tudo meio para baixo, alguém pediu ajuda, opa, você deu uma crescida, porque é assim mesmo, é assim. Alegria no coração é fundamental para a vida. E quando você faz alguma coisa por alguém, principalmente se você não tem nada em troca, você faz por amor. Se começa a ter alguma coisa em troca, é complicado. Olha, trabalho você faz, faça por amor, você recebe um salário, faça o melhor que você tiver. Mas é tão bom poder fazer alguma coisa por alguém sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. E aqui ele vai dizendo, também irmãos, vos faremos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quer dizer, as igrejas da Macedônia deram, foram generosas, e nós vamos conhecer a graça de Deus nelas. Por quê? Elas vão ser melhores. Ah, pastor, esse negócio de oferta na igreja é meio complicado. Isso é complicado. Se você desconfia, é complicado mesmo. Se alguém lesou você no passado com isso, é complicado, claro. Mas eu fico muito feliz com o nosso sistema aqui, de ofertas e dízimos. É bem claro, é bem transparente, tem que ser assim. Paulo recolheu o que vinha da Macedônia, para agora enviar por três pessoas aqui, podem ser Lucas, Tito e Tíquico, para fazer a coleta e enviar para Jerusalém. Então, você entende que generosidade é uma coisa boa? E aparece aqui a palavra generosidade no capítulo, no versículo 2. Mas antes, tem um requisito, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que aconteceu aqui? Eles não tinham abundância. E eles deram do que tinham. Eles não deram do que estava sobrando. E muitas vezes não fazemos isso com o Senhor. Damos do que sobra. Opa, não sobrou nada esse mês. Ah, que pena. Vamos ver se sobra alguma coisa no mês que vem, para o Senhor. Não é assim? Primeiro Deus. Primeiro dízimo. Pois, as ofertas eu digo quanto ele vale para mim. É isso. Então, aqui um princípio muito interessante. Dar com alegria. Esse era o princípio de Macedônia. E eles eram pobres. Mas davam com alegria. Davam com liberalidade, a generosidade, a liberalidade. Eram liberais. Quantidade de ofertas. Eram liberais. Aqui ainda diz, por que eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se demonstravam voluntários. Que bom eu ter parado e pensar um pouco, né? Eles não tinham muito, mas na medida das posses, eles davam, às vezes, mais do que deviam. Não deixa a gente ter um pouco constrangido. Deixa sim. Deixa sim. Porque a gente quer pôr a mão no bolso, tirar a menor nota e dar de oferta. Que oferta é essa? Ah, não planejei, não fiz nada. Nem tem que dar oferta. Dar com alegria, com liberalidade. Acima das posses. Que coisa impressionante. Depois, ele disse assim, mesmo acima delas, das posses, se mostraram voluntários. Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da ausência dos santos. E não somente fizeram com o que nós esperávamos, ou com o que nós esperávamos. Mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Pela vontade de Deus, meu Pai. Com alegria, com liberalidade, acima das posses. Voluntariamente deram-se. Primeiro ao Senhor. Nós temos uma música que a gente canta aqui na hora da oferta. Mas ela é muito linda, muito linda. Colocar minha vida no altar. Antes de dar qualquer oferta, coloque-se no altar. Coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque a sua vida. A oferta vai ter valor quando você colocar a sua vida primeiro. Sua vida. Isso é muito grande. Isso é muito bonito. Isso é muito confortador. Muito confortador. Aqui diz que o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete. Essa graça em vós. Vai lá, Tito. Depois aí de recolher as ofertas, levar para Jerusalém. Volte para lá para ajudar esse pessoal a crescer espiritualmente, como você está fazendo. Vai lá, continue. E qual foi o exemplo de Cristo? Verso 9. Diz aqui, pois conheceis a graça do Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Pobre, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza, vós fosteis ricos. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Entende isso? Que coisa linda Jesus fez. Que coisa linda Jesus fez. Conheceis a graça do nosso Senhor. A ricos fez pobre. Para que nós, pobres, nos tornássemos ricos. Ele era o Salvador, estava no reino. E veio para a terra, morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. A sua morte nos traz vida. O fato dele se tornar pobre, nos faz ricos. Então, a nossa gratidão é imensa. Nós não temos como medir esta gratidão. Por mais que nos doemos, por mais que doemos nossos bens, nós não vamos conseguir pagar de jeito nenhum. Não dá para retribuir o que Deus fez por mim e por você. Guarde bem isso. A única coisa que dá para fazer é reconhecer. Reconhecer eu posso. Reconhecer eu posso, que Ele é o meu Senhor. Completai, deixa eu ler um antes aqui, o 10. Contribuimos de boa vontade, né? E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Então, já começou um processo. Nosso exemplo a Cristo, Ele deu-se. Era rico, se tornou pobre. Para que nós, pobres, tornemos-nos ricos. Ou tornássemos ricos. Então, nós vimos aqui que a oferta tem que ser dada com alegria. Foi dada com alegria lá na Macedônia, pessoal pobre. Liberalmente, liberalmente, generosamente, acima das posses, voluntariamente, deram-se a Deus e a causa, e finalmente aqui a igualdade. Diz aqui, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, claro. Porque veio a palavra, porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Vamos ajudar todos com um pouquinho, e o muito será feito. Nós estamos numa campanha aqui para inaugurarmos as salinhas das crianças, remodeladas, depois da pandemia, lindas, lindas. Tivemos um projeto gratuito, a mão de obra da marcenaria gratuita também, a Isla. Fantástica essas meninas aí, e a Liz também nos ajudou na arquitetura. E estamos lá. Ainda não está pronto. Estamos no processo. Estamos no processo. E as pessoas estão compreendendo isso. E vai vindo um pouquinho de cada lado. Para quem são essas salas? Para a pregação do evangelho, para as crianças? Há um propósito extraordinário, um fim. E aqui diz que não é pelo que a gente tem, não tem, é pelo que a gente tem, é pelo que a gente faz. Aí o verso 13, porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Igualdade. Que haja igualdade também sobre as necessidades das pessoas. Nós podemos ajudar as pessoas a terem o melhor, que ninguém tem a falta de nada. Não é para ninguém pegar a riqueza, distribuir para os pobres e ficar sem nada. Não, quem sabe ganhar dinheiro, fique lá com o dinheiro. Mas não deixe ninguém com a falta de alguma coisa. Vamos lá ajudar essas pessoas. Vamos lá. Volta e meia, aqui nós estamos ajudando pessoas, além de cestas básicas até, com outros, com outras ajudas. Tem que ajudar, a pessoa dar um up. Vamos lá. Para que ninguém tenha a falta de nada. O indivíduo que mora perto de você, precisa saber. Aliás, você precisa saber se o indivíduo que mora perto de você, precisa de alguma coisa. Porque as pessoas não falam, não tem vergonha. Pode ser o vizinho de porta, o vizinho de muro, de parede. Esteja passando por uma grande dificuldade, sei lá, até emocional. Mas financeira, material, se tem uma parte de comida, dê para ele com alegria. Isso vai fazer bem para você. Vai fazer bem para você. Então, dar com alegria, generosamente. Em cima das posses, eles deram. Voluntariamente, deram-se a Deus primeiro. E igualdade. Ninguém deve ter falta de nada. Aí, então, um novo encargo de Tito. Tito, Lucas e Tíquico, possivelmente, deveriam passar e recolher as coisas que as igrejas estariam dando para levarem, então, para Jerusalém. Ele fala um pouquinho, né? Pois os que nos preocupam, procedemos honestamente. Então, que não tenha uma pessoa só quando vai fazer a contagem das doações, tem mais de uma pessoa, três pessoas, para que tudo esteja feito honestamente, diz aqui. Não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. aqui nós temos a tesouraria, sai um, vai outro, para ajudar a contar e para ser testemunha. por causa dos homens. Para que eles saibam que está tudo sendo bem feito. Assim a gente faz na igreja. Que Deus abençoe você, que você possa dar com alegria, com liberalidade, acima das posas até, dar o que estiver no seu coração voluntariamente, dar-se a Deus primeiro e para manter a igualdade, a justiça social. Então, é importante. Vamos orar? Pai querido, queremos nos expor nesse momento a ajudarmos as pessoas que sofrem, Pai. Estão passando por percalços muito grandes na vida. Desemprego, saúde, comprometida. Senhor, dá-nos a Tua bênção agora. Que possamos sair daqui felizes de que fizemos a Tua vontade. Em cada família, em cada pessoa, em nome de Jesus. Amém.